Oi gente, sou o Joe de Lima, você está aqui no meu canal e a gente aqui hoje vai dar início ao modo rumo ao estrelato no PES 2019. Então, se você começa com um jogador novato nesse estrelato, você vai começar com um jogador de 17 anos com um nível de habilidade bem baixo, né? E a ideia deles é que você assine o seu primeiro contrato e vá jogando várias temporadas, né? Aqui a gente vai jogar, o plano é jogar uma temporada num time brasileiro, né? O que é outra questão, com um jogador novato você não escolhe o seu time, você escolhe a liga, mas não pode escolher qual time vai jogar. O meu PES não está editado, então não tem times europeus corretos, né? Se eu fosse jogar numa liga europeia, eu não me importaria de jogar em qualquer time. Mas já que eu vou jogar na liga brasileira, eu quero jogar no meu time, né? E eu sou rubro negro, né? Sou flamengo até morrer. Então, como que eu faço pra começar no Flamengo? Tem esse pequeno truquezinho, você vai no editar. Vamos abrir aqui o menu editar. E o que você vai fazer? Você vai criar um jogador, né? Você vai escolher o nome, a configuração básica, né? Nacionalidade, idade, posição, posição que está registrado, posições que você joga, os níveis de habilidade. E aí, nessa parte, você usa a sua consciência, né? Pra determinar. Eu já vou mostrar pra vocês. Eu criei um jogador que ele... Ok, ele é muito melhor do que eu jogando futebol. Mas também não é nenhum Cristiano Ronaldo, nenhum Messi, tá certo? Ele é um bom jogador, mas não é nenhum fenômeno que vai driblar o time inteiro, bater escanteio e correr pra cabecear, tá bom? Então, a aparência, aí quando você for editar essa parte, aí vai de quanto tempo você quer gastar, né? Pra você fazer o seu rosto perfeitinho ali, vai levar algum tempo. Mas tem opções lá pra você fazer um rosto bem parecido também, rapidinho, né? Não vai ficar idêntico, mas vai ficar bem parecido, tá bom? Agora, se você quiser um rosto idêntico ao seu perfeitinho, aí sim, aí vai te tomar algum tempo a mais, né? O físico, todas essas coisas. Movimento, né? Onde você vai definir formas de corrida, de driblar, de comemorar, né? E aqui, copiar base é onde você quiser editar algum jogador, quiser se basear em algum jogador que já existe, inclusive na aparência, tá? Eu não usei essa habilidade. Então, aqui, na hora de criar jogador, né? Eu não vou criar agora, eu já criei o meu. Mas aí, vai de você. Quanto tempo você quer gastar nessa parte, né? Isso pode levar um pouquinho de tempo, pode ser... Pode acelerar, porque eu já venho com algumas habilidades preenchidas, né? Aí vai de você, né? Como você quer fazer. Eu vou descartar os dados, porque eu não vou criar agora, tá? Quando você for criar, você salva os dados, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui em transferência. Vou escolher o time que eu quero jogar no estrelato, né? Que é o Flamengo. Então, vamos em campeonato brasileiro. Flamengo. Adicionar jogador. Aí, vamos descer até o final. Vamos aqui em outras opções. Jogadores criados. E tá ali, Joey DeLima, o jogador que eu já tinha criado antes. Olha lá, o cabelinho é parecido com o meu. O tom de pele, eu sou um pouquinho mais bronzeado, um pouquinho mais mulato do que isso aí. Eu não consegui achar um tom de pele que me deixasse totalmente satisfeito. Mas aí, os níveis de habilidade, né? Minhas habilidades como jogador. Então, eu vou confirmar. Registrar Joey DeLima no time? Continuar? Sim. E com isso, então agora, temos Joey DeLima como jogador do Flamengo. Aí está. Que beleza, né? Aqui, usando o manto sagrado. Certo. Eu vou dar mais uma última arrumadinha aqui. Eu vou em time. Opa, passei. Eu quero ver se eu consigo acertar o número também. Vamos aqui em número. Com que número eu estou? Número 12. Número 12. Eu vou trocar de número com o Hever. Eu gosto de jogar com o número 15. Pera que não dá pra ver ali, né? Mas então, é isso. Está criado o jogador. Está registrado no time. Aqui, terminar a edição e voltar para o menu principal? Sim. E aí vai salvar, né? Salva automaticamente. Agora sim. Vamos até o rumo ao estrelato. E vamos clicar em novo. Vamos começar um novo estrelato. Vamos fazer os ajustes. Nível da partida normal. Pra enquanto eu vou de normal. 10 minutos eu acho que fica um jogo muito longo. Então eu vou colocar 7 minutos. A unidade monetária é o real brasileiro. Jogadores clássicos? Não, não. Eu prefiro ir sem jogadores clássicos. Ok. E aí eu vou marcar aqui. Tipo de jogador. Escolha o tipo de jogador que você quer usar no rumo ao estrelato. Um jogador original, né? Aí você vai criar um jogador, como eu disse. Você vai criar um jogador com 17 anos. Com um nível de habilidade bem baixo. Pra você ir desenvolvendo ele ao longo do tempo. E você não tem controle sobre qual time você vai estrear. Na sua primeira temporada. Então eu vou em jogador existente. Pra começar com um jogador que já existe. Você pode jogar. Você pode ser o Cristiano Ronaldo. Você pode ser o Messi. Você pode ser o Neymar e entrar pra uma escola de teatro. Né? Mas eu vou ser o Joy DeLima. Que está aqui no Flamengo. Aí está. Começar com o Joy DeLima? Sim. Por que isso? Porque eu estou pensando em jogar só uma temporada, tá? Se você quiser começar ali como novato. E avançando. Jogando várias temporadas, tá? É uma experiência bem legal também. Mas nesse caso eu recomendo que você edite o seu PES, tá? Que você tenha os times corretos. Com os uniformes corretos. Com os nomes corretos. Porque aí fica bem mais gostoso de jogar. Aqui eu vou nas ligas brasileiras que elas estão corretas. E olha aí, está. Joy DeLima aí no vestiário do Flamengo. Joy DeLima vai jogar no Flamengo. A carreira dele está nas suas mãos. Bem-vindo ao Flamengo. Sou o secretário aqui. Estou muito feliz por poder trabalhar com você. A equipe do clube vai dar todas as informações que você precisa. A mensagem do assistente técnico, né? Sou assistente técnico brasileiro em conhecê-lo. Sou empresário, blá, 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 blá. Que é só o básico, né? Secretário. Programação principal de janeiro. Primeiro dia da janela de transferências. International Champions Cup. Copa do Brasil. E último dia da janela de transferências. É bom notar que o calendário aqui não é uma... Olha aí que legal, né? Dando entrevistas ali com o banner perfeitinho ali do Flamengo de fundo. Muito legal, né? Esse clube é o meu lugar. Léo Duarte. Esse cara joga muito, viu? Mas não é do Léo Duarte que a gente está falando, né? O que eu estava falando é que o calendário do PES aqui, do Brasileirão, ele não é perfeito. Ele não é uma reprodução perfeita do calendário que a gente tem aqui no Brasil. Você vai disputar, por exemplo, a International Champions Cup. Que os times brasileiros não jogam. Que é um torneio de amistosos, né? De pré-temporada. Quem acompanha o futebol internacional deve conhecer. Depois da Champions Cup, vem todos os jogos da Copa do Brasil. Até ocupando aquele espaço ali que normalmente seria aos estaduais, né? Aqui não tem campeonato estadual. Tem a Copa do Brasil ali no primeiro trimestre. E aí vamos para o Brasileirão e Libertadores da América. Esse é o rumo ao estrelato que a gente vai fazer. Eu vou estar jogando aqui. E eu espero contar com a torcida de vocês. Pelo meu jogador, né? Até você não torce para o Flamengo. Não, não tem problema. Vem torcer por mim aqui, tá bom? Certo. Então o que vocês tenham visto aí. Esse é o macete para você escolher o seu time. Você pode, você cria o seu jogador, né? Coloca o nível de habilidade dele de acordo com a sua consciência. De acordo com o que você está pensando em fazer. E aí você vai rumo ao estrelato. E clica começar com o jogador existente. E escolhe o jogador que você criou. Tá certo? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Aí na descrição do vídeo você encontra os links das minhas redes sociais. Para quem quiser me adicionar, me seguir, bater um papo. Tá certo? Valeu!